Olá, eu sou o Valmir Jonathan Barbosa, mais conhecido como John, e sou aluno de doutorado em Educação da Universidade Católica de Santos, sob orientação da professora doutora Maria Amélia Franco. Hoje vamos falar um pouquinho de uma pesquisa que estamos desenvolvendo e quero iniciar esse vídeo com a seguinte pergunta, como as tecnologias educacionais podem ser usadas de forma emancipatória e crítica, valorizando a autonomia docente e o saber coletivo da escola? Diante dos eventos recentes, a necessidade de uma resposta para esta pergunta torna-se ainda mais relevante. Para fundamentar a pergunta apresentada, recorremos à teoria crítica da tecnologia proposta para o FEMB, adicionalmente para abordar questões relacionadas à pedagogia crítica, foram consultados autores renomados como Franco, Epo ou Girô. No contexto cotidiano escolar, baseamos-nos nas contribuições de Nilda Alves e Inês Oliveira. A temática da não neutralidade dos algoritmos foi abordada através dos artigos de Amadeu da Silveira. Além disso, este estudo foi enriquecido com conceitos advindos de autores notáveis, como Freire, Contreiras, de Bordier, Florestan Fernandes, entre outros. A pandemia impactou profundamente a educação, revelando as desigualdades sociais e destacando a escola como um espaço essencial para o desenvolvimento e convivência. Contudo, a transição abrupta para o ensino à distância sem planejamento e sem considerar a realidade dos alunos, principalmente da rede pública, trouxe desafios. As tecnologias educacionais industrializadas foram inseridas sem consentimento da comunidade escolar, remetendo a abordagens comerciais do setor privado, com cunho de uma educação bancária, onde os sujeitos da escola se tornam recipientes. Aqui alerta Florestan Fernandes no sentido de contravenção, que é quando o Estado serve de interesses privados, retirando o status da educação como direito e a transformando em um serviço. Em meio à crise, os oportunistas da educação viram uma chance de avanço, permitindo que os interesses da elite permanecessem em nossas escolas. Nesse sentido, para Bordier, este tipo de educação pode reproduzir e legitimar desigualdades, tornando-o um instrumento de controle. E avaliar o cenário atual se torna bem relevante. Assim, para protegermos dessas forças hegemônicas fundamentais, de acordo com Franco, que recorramos à pedagogia crítica como um princípio, como um conceito e como uma epistemologia, para situar primeiramente como uma perspectiva da educação que queremos, em contraposição aos rumos inquietantes que temos observado acontecer nos últimos dias, nos últimos anos dessa década. Principalmente em relação à transformação da educação em práticas autoritárias de controle e de regulação. Para tanto, é fundamental reconhecer a problemática que existe entre a educação e essas tecnologias educacionais prontas, no qual elas são inseridas de forma unilateral, que ignora a diversidade da escola e os ambientes escolares, limitando o potencial de formação e os valores coletivos. Fember foi assertivo ao criticar a visão simplista e instrumental da tecnologia. Nesse ponto, eu concordo quando ele aborda que a tecnologia e a humanidade não podem ser separadas. No entanto, ao integrar a tecnologia na educação, precisamos de uma perspectiva mais ampla, orientada a uma pedagogia libertadora de Freire, que valoriza a participação dos sujeitos da escola. Silveira, em seu artigo, Governo dos Algoritmos, enfatiza que nem os softwares e, por extensão, os algoritmos nele incorporados são neutros. Eles produzem impactos específicos e foram idealizados com objetivos concretos. Dessa forma, o nosso foco deve ser na construção coletiva de práticas educacionais que atendam à necessidade da comunidade e não da exclusão dos sujeitos que estão inseridos nela. Contreiras, em seu livro, Autonomia dos Professores, define que a autonomia é tanto um direito quanto uma necessidade educacional. Nesse contexto crítico, trago a seguinte reflexão. Como podemos, coletivamente, em comunidade, reformular o uso das tecnologias educacionais? Como podemos assegurar que elas reflitam os valores, as necessidades e as aspirações dessa comunidade escolar? E o mais importante, como garantir que, ao invés de reforçar desigualdades, essas tecnologias trabalhem para a superação? Para encerrar, o caminho para uma educação crítica e emancipatória com as tecnologias educacionais passa por questionar, desconstruir e reconstruir. E, nesse processo, precisamos garantir que a tecnologia esteja a serviço da educação e não o contrário. Assim, protegeremos nosso direito inalienável à educação, preservando a autonomia docente, os saberes coletivos e a instituição escolar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.